O que eu quero é vocês, porque se vocês não moraram, eu não moro na rua, você não mora na rua, enfim, foca essa pena isso aí. Se você quiser achar bom me denunciar, me denuncia, me dizer, você quem sabe, não vai poder avisando logo. Vou para resolver isso aí, então, é exposto. Eu vou aí não apagar as suas fotos, não, vou apagar as receitas, aí eu vou mostrar para você como é que você faz com isso. Eu vou te mostrar lá, você, depois pode se plantar, porque tá achando que é a cala, hein. Eu tenho quem faça uma correia simples, e aí, porque é só telestrano. Eu vou mandar botar fome nessa porra dentro, esses batalhos aí, que eu tiro dentro, e pode ir embora com tudo. Não importa se eu já tomei por ti, que tem todo mundo, não, tá ligado, não. Não digo pra fazer, não. Eu já perdi minha cabeça para virar dentro da porra, não importa se eu já não, não tem mais nada que me consiga ver, não, viu.